Vamos nessa então, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira durante transmissão ao vivo nas redes sociais que deve reapresentar o decreto sobre parcerias privadas em unidades do SUS na próxima semana. Referindo-se a uma situação como probleminha, Bolsonaro disse que o decreto não tinha nada a ver com privatização, mas ressaltou que foi revogado por causa da reação negativa. Como já mencionamos ao longo da semana, o decreto autorizava a equipe econômica a preparar modelo de privatização para UBSs. Na live, Bolsonaro aproveitou também para formalizar apoio a alguns candidatos a vereadores e prefeitos por diversas regiões do Brasil. Vale ressaltar o apoio ao candidato Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, com quem o mandatário gravou um vídeo para a campanha. Outro assunto tocado pelo chefe do executivo durante a transmissão foi a controvérsia gerada depois de Bolsonaro beber o tradicional Guaraná Jesus de coloração rosa durante visita ao Maranhão. Abre aspas para o presidente da república. Nesta sexta-feira, o deputado federal maranhense Márcio Gerri, presidente do PCdoB no Estado, informou que abriu uma representação na Procuradoria-Geral da República por prática de improbidade administrativa contra o presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá então. Josias, você começa nesta sexta-feira. Quanto à reapresentação do decreto do SUS, é a reiteração de um equívoco. A ideia de levar lógica empresarial aos postos de saúde do SUS é uma boa ideia e merece um bom debate. Só que a hora não é adequada. Nós estamos no meio de uma pandemia e o presidente, em 72 horas, ele editou um decreto, revogou e agora está anunciando que vai reeditar. Isso mostra falta de rumo e a ideia não é boa. O presidente devia deixar isso para mais tarde. Tem coisas mais urgentes. De resto, o presidente virou um personagem muito parecido com um tio, excêntrico, do tipo que é convidado para as reuniões de família, porque afinal é da família, mas ninguém sabe muito bem como ele vai se comportar. E as crianças recebem instruções para não rir das suas esquisitices, para não encorajá-lo a contar suas piadas de mau gosto. Os adultos que não gostam do tio são obrigados a aturá-lo. O Bolsonaro foi recebido lá no Maranhão com toda a fidalguia, afinal ele é presidente e foi ao estado para inaugurar asfalto lá. De repente, esse visitante ilustre resolve fazer uma parada não programada numa cidade maranhense lá de Bacabeira. E aí ele se serve da bebida mais tradicional lá do Maranhão, que é o Guaraná Jesus. Jesus observa a coloração do refrigerante e começa a fazer piada de mau gosto. Ah, agora virei boiola igual o maranhense, é isso? Olha a cor de rosa, é do Guaraná cor de rosa. Quem toma esse Guaraná vira maranhense. Guaraná cor de rosa do Maranhão, aí fala um palavrão. É boiolagem isso daqui. Quer dizer, comentários absolutamente desnecessários. É como se você entrasse na casa de uma pessoa, tomasse uma bebida qualquer e começasse a fazer comentários desairosos. Essa cena foi filmada e exibida nas redes sociais do presidente. Aí houve irritação de adversários e uma afetuosa condescendência dos aliados, que confundem grosseria e preconceito com espontaneidade e bom humor. De noite vem o presidente na sua tradicional live semanal e fez lá um hipotético pedido de desculpas. Ah, aquela brincadeira, não foi para a televisão, eu estava conversando com um cara. Bom, o pessoal, as pessoas que filmaram eram da equipe dele, botaram na rede social dele. Falei lá uns troços, aí divulgaram isso, não quis ofender ninguém. O excesso de tolerância que se concede ao Bolsonaro dá uma certa respeitabilidade democrática ao personagem. Mas é preciso que as pessoas comecem a exigir do Bolsonaro a compostura que se espera de um presidente. Um presidente de um país onde a homofobia é crime, não é piada. Esse, o tio excêntrico das famílias, ele acaba dormindo no sofá, no sofá da sala, antes do final da festa, com um bisneto no colo, às vezes. Mas o tiozão da presidência, ele tem um mandato a cumprir. E o mínimo que se pode esperar do presidente é que ele ofereça um comportamento adequado. Vai lá, Constantino. Vamos lá, Paulo. Tem aí uma coisa importante, que tem a ver com o SUS e tudo mais. E tem aí uma não notícia, que é uma piada transformada em polêmica. Mas eu vou juntar as duas coisas no meu comentário pelo seguinte. Eu acho que em ambas, o presidente Bolsonaro errou ao recuar. Então, eu aprendi ao longo da minha vida, batendo muito de frente com hienas e chacais, e com toda essa turma hipócrita, que você não pode sinalizar fraqueza e fazer concessões demais indevidas, porque isso só aumenta a ousadia deles, a ousadia dos canalhas. Então, o presidente não fez nada de mais no decreto. É um estudo, era um estudo para o Ministério da Economia poder viabilizar melhores serviços na saúde, e ele recuou por conta da hipocrisia e da gritaria absolutamente repleta de má-fé dessa esquerda que nunca quer construir nada, só quer atacar e derrubar, inclusive, o presidente. Aí agora ele volta atrás de novo, para dizer que se explicou, mas que vai fazer um novo decreto. Errou ao revogar o decreto, ponto. Porque não tinha nada de mais no decreto. Então, não pode ficar se explicando demais e cedendo demais. E aí eu uso a questão da piada só como ponto para ilustrar isso. Foi uma piada, foi uma piada, uma piada, não tem nada de mais. Problematizar isso, dar áreas de muita importância a isso, a liturgia do cargo, a homofobia, um país, não sei o que. Isso é já parte de uma narrativa de quem está perseguindo o presidente. Veja, se programas de debate, quando estão nas vésperas de entrar no ar, com o microfone já aberto, fossem ao público, a gente ia ver que muitas máscaras dessa postura toda de quem fala de homofobia e tudo, ia cair. As máscaras iam cair, porque as pessoas fazem piadas desse jeito, entre quatro paredes e tranquilamente. Então, de novo, eu não tenho muita paciência para esse tipo de hipocrisia. Falar, ó, o presidente fez piada com a cor rosa do refrigerante. Isso virar realmente uma grande pauta, um debate no país, mostra que tem alguma coisa muito errada com o mundo. E é o quê? Essa cultura da ditadura do politicamente correto, daqueles que cancelam pessoas, que exigem que todo mundo ajoelhe perante essa cartilha insuportável que asfixia a liberdade, em algum grau, sim, de espontaneidade na sociedade, e as pessoas estão de saco cheio disso. Então, eu falei que ia juntar as duas coisas só por isso, porque a resposta certa a ambos é não ceder, é não recuar, é não ficar cedendo vela para essa turma. Sabe quem faz muito isso? Quem faz muito isso é a patota tucana. Eles vivem tentando ficar bem com essa patrulha. E está aí o resultado, nunca dá certo. Então, parem com isso. A piada foi uma piada. Ponto final, próximo assunto. Thaís Oema. Paulo, sobre essa história do decreto, a gente já falou bastante, eu já disse que eu concordo que esse decreto não tinha nada de mais, mas eu duvido se o presidente Bolsonaro vai reapresentar esse decreto mesmo, só porque pegou muito mal e deu uma bela chamuscada nele, né? E ele não quer isso, então eu não sei não, vamos esperar, né? Porque ultimamente o que o presidente fala não se escreve. Quanto à piada, que eu acho de muito mau gosto, mas a piada, eu acho que o Bolsonaro, ele tem uma fixação com esse negócio de cor de rosa, sabe, Paulo? Como você sabe, eu passei o ano todo, o ano passado inteiro, ouvindo amigos, inimigos, conhecidos do presidente para escrever um livro sobre o governo Bolsonaro, e eu ouvi esse negócio de cor de rosa e gay um monte de vezes, um monte de vezes e em diversas formas. Aí teve uma vez, por exemplo, isso até eu coloquei no livro, que aconteceu em junho do ano passado, lá na reunião da cúpula do G20. O Bolsonaro foi para o Japão e daí ele foi ao encontro com o Trump, só ele, o deputado Hélio Lopes, o Hélio Negão, né, e claro, o tradutor. E daí, chegando lá, o Trump estava com uma gravata cor de rosa. Aí o Bolsonaro não teve dúvidas, lá pelas tantas ele apontou para a gravata do Trump e falou assim, ô, o Trump, no lugar que você comprou isso aí, vende coisa para homem também? Aí ele e o Hélio Lopes gagalharam, caíram na risada, e o Trump ficou sem entender nada. O Trump simplesmente não entendeu essa piada. Se tinha na loja que ele tinha comprado a gravata rosa, coisas para homem também. Então, eu tenho certeza que esses meninos, as meninas de 20 anos, a partir dos 20 anos e tal, elas também não entenderam, tiveram a menor compreensão do que é essa associação que o presidente fez entre o Guaraná, Jesus, que é cor de rosa, e o que ele chamou de boiolice ou boiolidade, ou algo assim. Porque simplesmente isso é muito antigo, uma piada desatualizada, de mau gosto, que ninguém nem mais entende porque os tempos são outros. E o presidente Bolsonaro parou no tempo. Na economia, ele parou nos anos 70. Ele continua tendo essa cabeça desenvolvimentista, nacionalista, protecionista, estatista, e daí também parou no tempo, como a gente vê, em termos de civilidade, e não acompanhou nada disso. Aí, mas isso não é... O que me espanta, além de tudo isso, Paulo, é essa demonstração de falta de inteligência política do presidente Bolsonaro. Porque com uma frase, veja só, ele não se arrisca só a ofender o Maranhão, os maranhenses, as pessoas homossexuais, as pessoas que gostam do Guaraná, Jesus. Não, ele deu um tremendo de um palanque para o governador do Maranhão, o Flávio Dino, do PCdoB, que foi um dos governadores, segundo as pesquisas, que mais cresceu nessa pandemia. Ele tweetou muito, ele defendeu muito isolamento, ele foi muito ativo, e até porque a base dele nas redes sociais era muito baixa, ele cresceu imensamente. E aí vem o presidente Bolsonaro e dá um tremendo palanque para aquele que pode vir a ser o seu adversário no pleito de 2022, que é tudo que o presidente pensa.